Qualificar o atendimento, construir uma responsabilização com cada adolescente e trabalhar o rompimento do menor com a trajetória infracional. As medidas socioeducativas, apesar de configurarem resposta à prática de um delito, apresentam um caráter educativo e não punitivo. O encontro tem como objetivo discutir a aplicação da medida socioeducativa, que são medidas aplicáveis a adolescentes autores de atos infracionais e que também estão previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Com o tema As Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, Regis Espíndola foi o primeiro palestrante do encontro. Ele compareceu representando a Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas. O encontro tem como tema as medidas socioeducativas em meio aberto, que são aquelas que são aplicadas aos adolescentes que estão iniciando uma trajetória infracional, ou que cometeram atos infracionais que a gente chama de menor potencial ofensivo, aqueles atos que não são tão gravosos, porque a gente sabe que os adolescentes também não começam a infracionar com atos graves, com atos que justifiquem uma internação. Então, se há uma intervenção técnica, se há uma intervenção do Estado mesmo, no início dessa trajetória infracional, a chance com que esse adolescente não permaneça na criminalidade e consiga construir uma nova história é muito grande. O encontro reuniu diferentes setores da sociedade, poderes executivo, legislativo e judiciário, polícias militares civil, conselho tutelar e rede de atendimento hospitalar. As medidas socioeducativas, elas têm principalmente a finalidade de buscar resgatar o adolescente em conflito com a lei, trazendo de volta ele para o seio da sociedade. A partir do momento que nós expandimos a rede para aplicação e sustentabilidade das medidas socioeducativas, nós estamos dando mais condições para que os jovens sejam reintegrados no meio da nossa comunidade. Há um tempo, a polícia militar está preocupada quanto à parte que se refere a crianças e adolescentes. Hoje a polícia tem vários projetos preventivos, principalmente dentro da escola. No caso, o PROERD, que trabalha com crianças, incentivando a evitar o uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. O programa JCC, que é um programa voltado para o adolescente. E outros programas que a polícia tem ainda, tem programas envolvendo a área esportiva. Colocar um pouquinho para a sociedade, e a gente está contando muito com o apoio aqui dos juízes, dos promotores, do delegado também, sobre a importância da questão da medida socioeducativa. E o objetivo aqui hoje é falar sobre esse processo com essas pessoas, para que elas fiquem mais cientes e mais abertas a receber os adolescentes nos espaços.